Subidas, descidas, matos, youtuber, corredores de ponta, é o super treinão da equipe União dos Atletas comemorando o seu quinto aniversário. Bom dia, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Marcos Ribeiro, o canal Tuno Tune, muito obrigado por você que assiste esse canal, antes de mais nada, já dá um like, dá um like aqui, compartilhe para o vovô, para a vovó, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Corrida, compartilha para todo mundo aí, isso aqui é bom, é bom, e nós estamos sempre aí trazendo motivação, procurando mostrar boas coisas para as pessoas aí, se você compartilha outra coisa, compartilha o nosso vídeo aí também, beleza? A equipe União dos Atletas comemorou o seu quinto ano de aniversário e não faltou emoção, não faltou alegria e não faltou motivo de comemorar. Rapaz, os caras arrumaram o trecho lá, arrumaram lá uma trilha, arrumaram uma subida, que Deus me lê, vou falar para você, eu vou confessar, viu? Para subir aquela subida, tinha que ser pancada. E olha, o pessoal subiu tranquilo, fizeram a trilha, com apoio da guarda municipal, os guardas são poucos. Os caras descendo da trilha, no meio do mato, junto com a galera, foi muito legal. Encontramos doido lá, tem uns caras acampando lá no meio da trilha, lá três dias lá dentro do meio do mato. Olha lá, tem gente mais doida do que nós aí. Vai acompanhando aí, deixa eu reduzir aqui, para o vídeo não ficar muito grande, os melhores momentos do quinto aniversário da equipe União dos Atletas. Eu estou aqui com o Mestre Gordurinha, ó, Feitosa, Márcio, Batista Maratona, Rafael, Sandrão na contenção aqui, registrando tudo. E nós hoje vamos fazer a bagunça geral aqui, encosta aqui, Sandrão, encosta aqui, Sandrão. Hoje é o quinto aniversário da União dos Atletas e olha essa galera aí, massa, domingo de manhã. Vamos um pouco para quebrar e subir o morro. Vamos embora. Olha eu aqui mais uma vez nos bastidores, eu, Neidinha e olha quem está aqui hoje. O meu vizinho, o campeão lá na minha vila está aqui hoje e o Márcio, o Márcio já está comendo, já. O Márcio já está comendo, gente. Olha, os caras tudo na melancia aqui atrás, aqui, ó, e a Neidinha também. E aí, gente, estou animado aí para hoje? Vamos lá, vamos para cima. Vai fazer os oito hoje. Mas não, você não vai correr hoje, né? Um vai fazer oi? O Márcio só na contenção, esse aqui já está uniformizado, já. Neidinha aqui, já todo mundo pronto. E você vai seguindo aí os better moments daqui da terra dos gatos a jato no quinto aniversário da União dos Atletas. Mestre, per todo. E aí, Luma, beleza? Hoje está fardado de saúde na prática e essa aqui é a parte boa. Ele está às vezes de equipegada, às vezes de União dos Atletas, às vezes de saúde na prática. O negócio está 100% envolvido. É Speed Run também. 100% envolvido no mundo das corridas. Sem discriminação. Aqui os parceirinhos aqui, Leiro, eu esqueci o seu nome. O Elio, estou aqui, todo mundo nos bastidores aí. Vai subir o morro? Moramos. Vamos subir o morro hoje. União dos Atletas hoje promete com esse super treinão aqui. Vai acompanhando aí. Olha o nome dele, Just Run. Tem que dar uma dobradinha na língua para falar, hein? Porque é chique. Aqui você gasta até o inglês, mano. Aqui o pessoal é todo chique. Eles são de Vargem Grande. É lá do Agreste? Não, de novo. Próximo do Agreste. O pessoal do Agreste Jogo Preto. Vindo para cá, hein? Just Run. Vai vendo essa galera aí. Manda um salve aí. Somos todos Just, Just, Just. Nós não somos Just Bieber. Nós somos Just Run. Na terra dos gatos, a jato não falta. O bolinho, é claro. Resistência total e proteínas. Olha a galera aí. Vamos subir o morro daqui a pouco? É todo mundo o leão dos atletas. Momentos que antecedem a largada. Olha o ônibus da galera aí, ó. Vai acompanhando aí o Bora. Olha o ônibus da galera. É todo mundo. E aí Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL